Apoio cultural, ABC telefonia celular, assistência técnica autorizada, ligue 4994-3144 e gráfica Adriana, impressões, banners, folders, neste nome você pode confiar, ligue 4972-3712. Legenda Adriana Zanotto 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 Com música, com participação, com prêmios e por falar em participação eu já estou esperando a sua ligação Porque o desafio do assinante tem prêmios, com certeza né? Para você que está participando através do nosso site, do Facebook, do Twitter ou até mesmo você que liga para a gente Um beijo especial e estamos de volta ao vivasso nessa segundona E olha só, a brincadeira que nós vamos fazer hoje é muito fácil Eu lembro que eu lembro que mês passado nós fizemos a brincadeira de que você tinha que adivinhar qual era a idade de Viviane Leiso Hoje nós vamos descobrir que agora você vai dar um close na nossa Viviane Leiso Você vai ter que descobrir qual é o peso da Viviane Leiso Nós fizemos essa brincadeira algumas semanas atrás, ninguém acertou e ela continua valendo Valendo um celular de presentão para você Basta você pegar o seu telefone agora e ligar para o 2379-4733 Você vai ter que descobrir qual é o peso dessa menina, esse manequim Olha só essa modelo, Gisele Bintin que se cuide São Paulo Fashion Week, o ano que vem Viviane Leiso estará lá desfilando o concerto É verdade, olha eu quero lembrar você que nós queremos dar o prêmio que é o celular Presta atenção, o prêmio tem que sair hoje Mas gente, então já que o prêmio tem que sair hoje, por favor capricha no peso Não vai falar que tem 100 quilos Que eu já estou falando, já é a primeira dica, você não vai ganhar Na idade me deram até 62 anos, Alexandre A pessoa é claro que não ganhou o celular, né? Mas gente, está valendo então um super prêmio para você o celular Você vai ganhar isso de presente se você ligar para cá Estou esperando a sua ligação, 2379-4733 é o nosso telefone Você participa ao vivo e diz quanto eu peso E isso está valendo para você E entra no nosso site também, megagametv.com.br e participa Vai lá no nosso mural e coloca O meu peso está valendo para você o prêmio então Várias pessoas colocaram aí no mural nos últimos programas Qual é o peso de Viviane Leijo Você também pode participar pela internet Mas eu aconselho você a ligar Porque você só vai concorrer ao celular Se você ligar e entrar ao vivo aqui comigo Conversar comigo e tentar adivinhar qual é o peso dela E olha só, o peso dela, gente Pode ser tanto o número exato quanto o quebrado Por exemplo, 102 quilos e 500 gramas 102 quilos e 400 gramas Ele não vai ser mais quebrado que isso Então 102,4, 103 e 300 gramas Então já dei uma facilitada para você, tá bom? Vai tentando, vai chutando aí Daqui a pouquinho o diretor vai colocar você na linha Vai conversar comigo e vai adivinhar qual é o peso da Viviane Leijo Muito bem, agora vamos conhecer aquela galera animada Eu quero ver a animação Animação desse povo Cadê a animação de vocês? Olha só Hoje veio uma galera mais jovem participar do Mega Game Eu estava com saudades E agora vamos conhecê-los, né? Eu quero apresentar o time feminino Hoje a produção caprichou Graças a Deus Trouxemos meninas bonitas Para participar deste programa Qual é o seu nome, minha querida? Jéssica Jéssica, quantos anos? 15 15 anos Faz o que da vida? Estudo Estuda Já sabe o que você vai fazer no futuro? Publicidade Publicidade, olha só Vamos conhecer então agora as suas amigas aqui Rapidamente, qual é o seu nome? Júlia Júlia, quantos anos? 15 15 anos Também está na sala da Jéssica Estudam juntas? Juntas Qual é a escola de vocês? Moro Branco Moro Branco, manda um abraço para o pessoal de lá Oi galera Nós Tem alguém te assistindo aí? Tem o pessoal da escola que está assistindo a gente lá Olha, quero convocar vocês, viu? Atenção, não é só elas não Vocês também podem participar do programa MegagameTV.com.br Se inscreva lá que a gente traz a galera da escola para cá Né? Isso aí Vamos agora conhecer a nossa última amiga do time feminino Qual é o seu nome? Júlia Júlia E quantos anos? 16 Você também está na sala da Jéssica? 16 Maravilha Sabe o que é maravilha também? Não Não sabe Ainda tem muito tempo para decidir, né? Então, cadê a animação de vocês? Quero ver a animação Quero ver uma salva de palmas Esse estilo de vida E agora a Viviane Leizo Está ao lado Deles que as inquirem Não tiram os olhos Viviane Leizo Apresente por favor Os rapazes deste programa Ai Alexandre Por que que Alexandre Quando você está apresentando A equipe feminina Você abraça cada uma delas, viu? Você é muito espertinho, Alexandre Você já vai abraçando as participantes Isso não pode Bom, eu vou apresentar aqui os rapazes, né? Vocês percebem aqui Que é um grupo muito forte O grupo masculino Vamos lá Qual é o seu nome? Sou Gabriel E a sua idade, Gabriel? Está tímido? Santo André Ai, você é de Santo André A sua idade é Santo André Não, qual é a sua idade? 15 15 15 aninhos Viu? Assim como o Alexandre perguntou O que você quer fazer da vida? Quando crescer? Ah, não sei Não sabe Quem sabe viver assim As custas dos pais O resto da vida Você pensa nisso ou não? Ah, vai Mais pra frente eu penso É, né? Tá bom Por enquanto está tranquilo, né? Tá bom Seja bem-vindo E você? Você é o? Tiago Tiago, quantos anos? 14 E a sua cidade De onde você está vindo? Santo André É de Tóquio Ah, eu percebi Diretamente lá do outro lado do mundo É um concorrente forte, né? Você tem descendência oriental, né? Isso dá pra perceber Os seus pais Ele vai acertar tudo nas perguntas Eles são o que? Japa? É São japoneses Muito bem Bom, e o nosso outro convidado masculino Muito especial Muito especial Todos são muito especiais Mas é ele que vai dar aquele ritmo da festa hoje, né? Exatamente O ritmo do Mega Game fica por conta do Felipe, né? Tudo bem, Felipe? Tudo Felipe? Felipe Brusque Brusque, olha só Bonito o nome dele Ele é o nosso cantor de hoje Daqui a pouquinho ele vai cantar pra gente, né? Filipe Qual é a sua idade e de onde você é? Eu tenho 20 e sou de Osasco Ah, beleza De Osasco 20 aninha só Tá começando a carreira agora, né? Ó, tô com o CD dele aqui, gente Ó, Felipe Brusque Daqui a pouquinho ele vai cantar pra gente, tá bom? Vai ser bem legal Qual é o ritmo que ele canta? Paula, olha pra ele Vamos lá Qual é o ritmo que você canta? Sertanismo Oh, sertanejo Estilo universitário Ou aquele caipira Mais raiz? É um pouco sertanejo, né? Só tem bastante baladinho Você promete que hoje vai colocar essa galera pra dançar E quem tá em casa também? É uma mulher daqui, ó Que tá aqui Eba Quero ver a animação dos homens agora Vamos lá, homens Aquele grito Grito de guerra dos homens É, cadê? A animação e as palmas de vocês Tá mais animado que das mulheres, né? É isso aí, gente Olha, quem vencer este programa Se for os meninos ou as meninas Vai ganhar aquele prêmio Que nós estamos acostumados a dar Que todo mundo adora Um passaporte com acompanhante Para o Parque Magic City Você ainda não conhece este parque? Vai conhecer agora Telespectador É um parque aquático Pertinho aqui da região do Grande ABC Vamos assistir juntos, então Um pouquinho mais do Magic City Magic City É um complexo de lazer Situado a apenas 60 quilômetros Da capital paulista Ocupa uma área de 300 mil metros quadrados Cercado pela Mata Atlântica Oferece atrações para todas as idades Reúne parque aquático Parque de diversões Esportes de aventura Fazendinha em pesqueiro Em um só lugar O parque aquático com nada menos Que 3 milhões de litros de água Possui piscinas adulto e infantil Piscinas recreativas Playground aquático Piscinas aquecidas Toboáguas E um kamikaze Com 20 metros de altura No parque de diversões Os visitantes podem se divertir No barco viking Minhocão Scrambler Twister E autopista Venha com toda a sua família Para o Parque Magic City Aqui a atração é o que não falta E acesse o site www.magiccity.com.br Voltamos ao vivo Nessa segunda-feira maravilhosa Um mega game para você Olha, valendo o celular para você Desafio do assinante Qual é o peso da apresentadora Vivileza Essa belezura que você está recebendo Na sua televisão Olha, tem televisão que engorda, viu? Dependendo da sua TV aí Eu posso estar mais magra Mais gordinha Mais cuidado 2379-4733 Você liga Participe e diz qual é o meu peso Porque no final do programa Quem acertar Vai levar para casa um celular Bom, gente Eu tenho falado bastante Para o pessoal entrar no nosso site MegagameTV.com.br E participar Bom, você entra lá Clica em mural E manda sua mensagem para a gente Eu vou aproveitar Para ler umas três mensagens Bem rapidinho Olha, a Rita Silva Do Parque Novo Oratório De Santo André Ela diz assim Os meus filhos assistem o programa Continuem sempre assim Muito divertidos Eu adoro essa menina do programa Ela é muito simpática Deve ser eu, né? Obrigada também, Rita Puxa saco Puxa saco nada E ela disse que o programa Devia ser mais tarde Aproveita para mandar um beijão Para a gente E a gente também manda um beijão Para você, viu? É atenção diretores da TV Pode adiantar o nosso horário O pessoal tem o nosso programa de noite A Célia de Santo André Está dizendo que o telefone Só dá o culpado A gente lê tudo aqui, gente As coisas boas e ruins Célia, pode ligar hoje Porque o telefone Não vai dar o culpado, viu? Aqui tem muita gente participando Mas a gente está aguardando A sua ligação Beijo para você, Célia A Tereza do Jardim dos Pássaros De São Bernardo do Campo Ela disse Eu quero ganhar os prêmios Essas dicas de vocês É muito bacana Manda um abraço Para todos do programa E para mim Manda um beijo Tereza Um beijo para você Viu, minha linda? E mais um recadinho Ruani De Diadema Parabéns pelo programa Eu quero participar Eu quero ganhar prêmios Ruani, já sabe como é que faz? Entra no site Ou liga para a gente 23794733 Estou aguardando a sua ligação Alexandre E tem prova Com os nossos participantes Qual é a prova? Exatamente A prova da colher Viviane Leis Essa prova foi um sucesso Nas últimas semanas Os nossos participantes Geralmente a primeira prova Eles estão tensos Estão aparecendo na televisão Eles ficam meio tremendo Meio quietinhos Mas agora Essa prova A gente vai testar A paciência deles A habilidade de concentração deles Eles vão colocar a colher na boca E nós vamos colocar na ponta da colher Essa bolinha de tênis de mesa Bolinha de ping pong A famosa bolinha de ping pong E você vai ter que passar a bolinha Sem colocar as mãos Somente com a boca Para a colher dele Entendeu? E você vai passar para ela Sucessivamente Até deixar cair Quem deixar a bolinha cair É eliminado da prova O último que sobrar Vai levar quantos pontos para a produção? 200 pontos para a sua equipe? Isso? 100? 150 150 pontos para a sua equipe Então vamos começar Pode vir mais para cá Pode vir mais para cá Meu amigo Japa Pode vir mais para cá Você também Isso Então Atenção Vai começar a prova da colher Calma Concentração Sente o clima Sente o clima Fica tranquila Não rir Não Se você rir É pior É isso Não atremedeiro A bolinha não vai parar em pé Vamos lá 3 2 1 Começou a prova da colher No mega game de hoje Valeu Japa Calma Isso Cuidado O japonês é concentrado É concentrado Realmente Realmente Vai lá Nada atrapalha a concentração Dos japonês Ela foi muito bem Bora nisso Ele também está muito bem Um pouquinho lerdo Mas Está indo muito bem também Daqui a pouquinho Nosso cantor Felipe Bruschi Vai cantar ao vivo Aqui no mega game Daqui a pouquinho Nossa Nosso cantor Ai que pena Diretor Quem está eliminado O japonês Que pena Que peninha Pode voltar ao seu lugar Você parece o Yuji Ele parece o Yuji Não parece diretor O apresentador da SBT Um beijo Um abraço Para o meu amigo Yuji Eu estou te esperando Aqui no mega game Ele já participou De um programa antigo Nosso de outra emissora Está devendo uma visita Aqui para o mega game Estou esperando Agora vem para cá você Meu amigo Fica aqui no meio Das meninas Vamos começar de novo Ela já está craque Ela já pegou Começa Prova da colher No mega game Valendo 150 pontos Pode ir Fique à vontade Olha só Ih A menina Está eliminada Nossa amiga Denise Nossa amiga Denise Está eliminada Aqui da prova Da colher Do mega game Você meu amigo Pode vir para cá Vire de lado Isso Fique de lado Pode colocar A colher na sua boca Exatamente Pode pôr a bolinha Na ponta da colher Vamos lá meu amigo Mãos para trás E valendo Começou a prova Da mulher Só temos um menino E uma menina Quem será Quando você pegar Minha amiga Você dá dois passos Para trás Isso E volta Vamos ver Quem vai deixar Essa bolinha caindo Eu senti uma sintonia Nesse casal Hein Uma sintonia perfeita A bolinha Ela não cai Da colher Impressionante E vai ligando você Meu querido telespectador 2379 4733 Ai que pena Ponto para as meninas No mega game Podem voltar Podem voltar aos seus lugares Podem voltar aos seus lugares E agora telespectador Eu quero falar Que este programa Ele se resume Em uma palavra Oportunidade Viu Eu estava conversando Com a Viviane Leizo Sobre isso E nós temos O top 5 de oportunidades Primeira oportunidade Oportunidade número 1 De você participar ao vivo Como o pessoal Está participando aqui hoje Vem cá Conhecer um pouquinho Esse mundo de televisão Você que sempre teve curiosidade Nunca teve uma oportunidade De ir a alguma grande emissora Ou de ir a algum Grande programa Pode vir aqui O Mega Game A ECO TV Fica em uma ótima localização Eu tenho certeza Que você vai se divertir E além de se divertir Vai concorrer ao passaporte Com acompanhante Para o Parque Magic em Sírio Oportunidade número 2 Para você músico Está começando a sua carreira agora Quer divulgar o seu trabalho Estamos à procura De novos talentos Aqui na região do Grande ABC Olha só Você tem a oportunidade De tocar também aqui E divulgar o seu trabalho Pode ser que você consiga Algum olheiro Te olhando aí Levando para uma grande emissora Aqui no Mega Game Você tem esta grande oportunidade Oportunidade número 3 Para você empresário Quer apoiar o nosso programa Quer ser um de nossos parceiros Divulgar a sua empresa A sua marca O seu trabalho O Mega Game Tem ótimas parcerias Ótimos planos para você Então terceira oportunidade Quarta oportunidade Para você telespectador Não tem condições de sair de casa Então participa pelo telefone 2379-4733 E brinque com a gente Com os desafios do assinante Que nós fazemos todas as semanas E você pode ganhar um celular de presentão E quinta E última oportunidade Atenção estudantes de rádio e televisão Vocês que estão começando a carreira agora Querem aprender na prática Como fazer televisão O Mega Game abre as portas para você A faculdade ela te dá uma boa base teórica Mas não é o suficiente Você tem que aprender na prática Então estudantes Como que vocês podem fazer isso? Todo mundo Essas 5 oportunidades Como vocês podem aproveitá-las? É só mandar um e-mail para o contato Arroba megagametv.com.br Estamos esperando o seu e-mail E eu tenho certeza Que nós temos muito A fazer aquela troca Muito a contribuir com você E você contribuir com a gente Viu meu querido telespectador? Agora, Viviane Leizo Vamos tomar uma aguinha? Vamos, com certeza Alexandre Falou bastante Mas falou bonito E uma salva de palmas Para o nosso apresentador Alexandre Surtado Isso aí, Alexandre Falou bonito Realmente O Mega Game Se resume em oportunidade Então participa com a gente Daqui a pouquinho A gente volta com muito mais E eu estou esperando a sua ligação Ao vivo, tá bom? Até já Estamos de volta Esse é o Mega Game Ao vivo aqui na Rede FTV Meu querido telespectador Estou esperando a sua ligação O telefone está aqui Roupando A galera inteira Está ligando Para tentar descobrir O peso dessa belezura Aqui, ó Este manequim Essa modelo Que vai desfilar Na Oliveira Lima Em Santo André Que para Santo André Para Marechal Deodoro De São Bernardo do Campo Para Avesconde De Inhaúma De São Caetano do Sul Viviane Leiso Você vai ter que descobrir Telespectador Qual é o peso dela Está muito fácil Está muito fácil Presta atenção Eu estou esperando a sua ligação A gente quer dar esse celular E o pessoal erra o meu peso Não é para você errar É facinho, viu? A gente vai dar uma dica? Dá uma dica Vamos dar uma dica? Olha, é mais que 50 Ah, de repente Alguém em casa Acha que é um 55, né? Não, é mais que 50 E menos que 80 Ah, está uma boa dica, não está? Bem Eu ficaria em dúvida Porque Eu pensei que você tinha mais que 80 Gente, é menos de 80 Então não liga aqui Para falar que eu tenho 80 quilos Porque você já vai perder o celular E vai me deixar muito baguada Vou ter que voltar Para aquele tratamento psicológico Que eu tive que fazer Da idade, tá bom? Mas, ó 2379-4733 Descubra Qual é o meu peso Entra no nosso site Escreve também o recadinho No nosso mural Megagametv.com.br E enquanto você vai ligando E vai participando Vamos ouvir agora O nosso cantor de hoje Alegrar a nossa tarde Aqui no Mega Game Canta pra gente Felipe Brusque É a música Cutuca É a música Cutuca Pede beijo Pede beijo Mas para pra pensar Se vale a pena Você me eslovar Eu quero cutuca Vem em mim Eu quero te amar Me curte, me curte, me segue Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte na balada Só pra eu te cutuca Tô cansado de ficar Curtindo foto e aumentando Meu desejo Você chega na balada Vem em mim Eu quero te amar Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte na balada Pra eu te cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte na balada Pra eu te cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Comenta a cutuca Me curte, me segue, me adiciona Me curte na balada pra eu te curar Tu, cara Que é o que a gente vai ganhar, né? Valeu Felipe Bacana Esse som vai pegar, hein? Vai Vai Eu acho que esse som vai virar hit, vai virar sucesso Obrigado Com certeza, viu? Eu falo pra você, tem experiência Sabe por quê? Já vieram outras bandas aqui no Mega Game E hoje já gravaram DVD Estão fazendo sucesso pelo Brasil inteiro E começaram aqui, ó E você vai ser o próximo, Felipe Brusque Tomara, isso aí Você vai ser o próximo, não só você Você que tá em casa também Quer a oportunidade de tocar ao vivo no Mega Game Olha só Faça assim como o nosso amigo Felipe Brusque Entre em contato com a gente E você pode tocar também nas próximas semanas Felipe Brusque, faz quanto tempo que você toca? Desde os 9 anos Desde os 9 anos Então tá com a arte Desde criança eu já estive no meio da música Já estive no meio de instrumentos musicais Cantando Eu comecei a tocar mesmo com os 9 anos E você tem alguma veia artística, assim? Tinho Fala pertinho do microfone Fala pertinho do microfone Pra todo mundo te ouvir Tem algum familiar seu que já era da música? Que te incentivou? Pois é, cara, minha família inteira tem muita gente Meu pai era percussionista, né? Ele tocava bandeira Ele me ensinou a tocar violão também Por parte de mãe Meu bisavô tocava violão Enfim, a família inteira tem pezinho na música Então, graças a Deus A gente acabou puxando aí Fazendo o que gosta Felipe, como é que você escolheu esse ritmo? Ou você preferiu o sertanejo? Porque você já tem uma apreciação pelo ritmo E pensou Bom, agora tá todo mundo aproveitando Na onda do sertanejo Universitário do pop, né? Eu sempre gostei, né? Eu tenho... Como eu já falei Eu tenho um pezinho na música raiz, né? Uma raiz sertanejo Então... Eu também também gostando Por batidão, assim, gostoso É um ritmo legal, né? É coisa que eu gosto, né? Eu gosto de música Tudo que é de música eu gosto Só que em sertanejo não tem jeito Tá na veia Tá na veia, né? Então faz o seguinte Divulga agora o seu telefone de contato Pra todo mundo que tá em casa Quem quiser te contratar Olha pra câmera O telefone, nossa, é bem fácil de decorar É 6612-5000 Repete, repete 6612-5000 6612-5000 Ficou também lá no Facebook Na internet No YouTube Felipe Brusque S-C-H-I Tá aí Tá escrito aqui Passinho pra galera decorar aí Tá certo Felipe Brusque, então, cantor ao vivo aqui no Mega Game Daqui a pouquinho você vai cantar mais Bora Maravilha? Só que Legal Você vai disputar agora as provas do Mega Game Agora eu quero ver Agora eu quero ver Pode voltar ao seu lugar agora É o seguinte, telespectador Tem ligação Tem ligação Beleza, vamos atender Alô 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 Com quem eu falo Alô Alô Com quem eu falo Jefferson 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 Jefferson, você fala de onde? Jefferson, você fala de onde? Isso, aqui de São Caetano São Caetano do Sul Tá assistindo o programa Observou essa bela moça aqui Com certeza Oi Jefferson, vamos ver se você tem sorte Vai ganhar um celular de presentão do Mega Game Oi Qual é o peso Dessa Modelo? É 65 quilos e 300 65 quilos e 300 gramas Ai como eu amo esse rapaz que tá tá acertando Deixou a minha autoestima lá em cima Viviane Leza O Jefferson de São Caetano do Sul acertou? Ai Jefferson, você merece esse prêmio, sabe? Porque você me deixou muito feliz Mas infelizmente você não acertou Manda 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 Muito obrigado Não tá mais aí não? Mas continua aqui no Mega Game, viu? Tô esperando a sua ligação Você que tá em casa 23794733 Quanto eu peso? Olha que belezura esse corpinho, gente Você tá pensando o quê? Isso aqui mamãe e papai fizeram com muito carinho E tem poucos quilos, viu? A dica Mais que 50 e menos de 80 Tá facinho, viu? Jefferson chutou no 65 e 300 Isso Tá quase Tá quase Por ali Pode falar um pouquinho mais Um pouquinho mais que isso Porque vocês não olharam direito Tem umas manhinhas aqui Não, gente, não tem não Então vamos ver daqui a pouquinho Nós vamos atender mais uma ligação Enquanto isso você vai ligando Porque agora vamos continuar com o Mega Game de hoje Olha só Atenção, a próxima prova É a prova do De Quem é Essa Voz Eu vou pedir para se aproximar do nosso cantor Felipe Bruschi E você, minha querida Você não participou, Jéssica Da prova da colher Agora vai participar da prova do De Quem é Essa Voz Prestem bem atenção Vocês vão escutar uma voz De algum artista Alguma personalidade importante Um esportista Enfim Alguém na mídia E vocês terão que descobrir simplesmente De quem é essa voz Quem identificar primeiro a pessoa Aperta o botão Quem apertar o botão primeiro Responde Cada artista vale 50 pontos Não é produção? Maravilha Vamos escutar então a primeira voz De hoje Mão na orelha, tá? Valendo Pode usar outros documentos Que não sejam oficiais Mesmo que tenham foto A sua carteira de estudante Uma repórter da Globo Eu só apertei o botão Mas eu não lembro quem que é Quem que é, bicho? Tem que ser primeiro que ela, né? Se de repente eu não lembro Ah, sei lá Vou escutar o nome Fátima Bernardes Fátima Bernardes Meu Deus Vamos ver se ele acertou Será que é Fátima Bernardes, diretor? Que benigno Não é Fátima Bernardes Olha Ai, tava facinho Já trabalhou na Rede Globo de televisão Era Ana Paula Padrão Apresentadora da Rede Record Tudo bem Um beijo pra ela Um beijo Ana Paula Padrão Simpaticíssima Jornalista conceituada aqui no Brasil Vamos lá Próxima personalidade Atenção Nesses 21 anos de profissão Vocês que me acompanham Responde, Felipe Eliana Será que o Felipe acertou? Diretor Certa resposta Eliana Ponto para os homens Terceira voz de hoje Mão na orelha Mas não aceito A contratação Pela Rede TV Daquele moço lá Responde, Felipe Que falou uma coisa Ébi Ébi o quê? Ébi Camargo Ébi Camargo A rainha da televisão brasileira Viviane Lezo Será a futura Ébi Camargo Com certeza Ai, ai, ai Alexandre Alguma comparação com a idade? Com a semelhança? Não Pelo talento, né? Exatamente Talento, simpatia Obrigada E a resposta Está Certa Ponto para os homens Ébi Camargo Vamos agora A última voz de hoje Mão na orelha E eu fui lá Com a cara e a coragem Bati na porta Falei Olha, eu vim Para ser apresentadora E só Ah, tá Aí eu fiquei sentada Num passo Que tinha lá na Rede Mulher E fiquei esperando Falar com o senhor Valdemar de Moraes Que na época Era o diretor artístico Da emissora Não mandou Na inauguração Do Shopping D Não mandou fazer Uma outra matéria Não sei aonde Eu fiz várias matérias Eu vou sortear Se ninguém apertar Eu vou sortear E um de vocês Vai ter que responder Vermelho Meninas, respondem A gente não sabe Resposta certa Apresentadora Do programa Mulheres Cátia Fonseca Cátia Fonseca Da TV Gazeta Olha a resposta correta Bem Diretor Tem ligação aí, diretor? Daqui a pouquinho Porque agora Nós vamos preparar A prova do trote Mas antes Telespectadores Vai ligando Viviane Leiso Está aqui te esperando Ela vai desfilar Olha Eu vou fazer um desafio Se você acertar Qual é o peso Da Viviane Leiso Além de ganhar O celular Você vai ganhar Um desfilado dela Você vai ganhar Um samba no pé Da Viviane Leiso Quem não quer ver Atenção homens Da região do Grande ABC Eu quero ver Também Os meninos aqui Todos querem ver Se você acertar Qual é o peso dela Ela vai sambar Aqui ó O Felipe Brusque Ele não canta samba Ele canta sertanejo Mas ela vai Requebrar Que vai dançar Tudo aqui Põe também O diretor Diz que vai colocar O quero tio Eu quero tchau E Viviane Leiso Vai dançar O quero tio Quero tchau Também aqui No MegaQ É só o celular É só o celular Que tá valendo Já tô avisando Só tá valendo O celular 23794733 É o nosso telefone Viu Muito bem Agora é o seguinte Telespectadores Da região do Grande ABC Estamos recebendo Aqui várias mensagens Eu quero mandar Alguns abraços Beijos Para as pessoas Que estão mandando mensagens Quero mandar um beijo Para a família Gasparone Que não perde Um programa nosso Um beijo para a Solange Um beijo para a Gabi Um abraço para todo mundo aí Obrigado pela audiência De vocês Quero mandar um beijo Para a minha família Meus pais Que não perdem É lógico né Vão perder o programa Do apresentador Não perdem o programa Meu pai Minha mãe Minha avó Tá todo mundo ligado Aí no MegaGame Um abraço para vocês Obrigado mesmo Pelo carinho E também Quero mandar um abraço Para os nossos queridos diretores Da Rede EcoTV Um abraço para o nosso Querido presidente Antônio Carlos Wagner Damo E também um abraço Aos nossos dirigentes Aqui Antônio Aguinaldo Um abraço também para o Vander Tá todo mundo aí Ligadão na EcoTV Eles adoram o MegaGame Muito obrigado mesmo Pelo carinho de vocês E agora vamos começar A prova Que vai exigir A habilidade Dos nossos Participantes Aquela habilidade De ter um bom papo De conseguir manter A pessoa Na linha Aquela habilidade De vendedor Vamos dizer Vendedor Eu quero saber Quem vai participar Dessa prova aqui De vocês Quem manda bem Aqui consegue Falar melhor no telefone Eu vou né Você vai Já está convocada Vem pra cá Minha querida amiga Senta aqui É o seguinte Nesta prova Telespectadores Ela Nossa amiga Denise O apresentador Sempre esquece O nome das pessoas Denise Vai ligar Para uma pessoa E ela vai ter Que enrolar A pessoa Olha a sua função Você vai ter que Vender uma viagem Para Paris Para a pessoa Você vai ter que fingir Que é de uma agência De viagens Aí você inventa o nome Vai na sua criatividade E você vai ter que vender Uma viagem pra ela Sabe quanto tempo Você vai ter que manter A pessoa na linha Um minuto No mínimo Um minuto Você vai ter que conversar Aí a sua criatividade O seu papo Vamos ver se você vai mandar bem Pega o microfoninho ali Não, o microfoninho não precisa Né diretor Vai falar pelo telefone Exatamente Então Deixa eu discar pra você aqui Enquanto isso vai ligando Viviane Leizo É profissional nessa prova Deixa eu ver É verdade Viu É verdade Olha gente Vocês que estão participando aqui Estão concorrendo ao passaporte Com Isso Aqui é da agência de viagens Eu queria saber se você está interessada Para uma viagem para Paris Fala Aline Alô Fala Aline Não, não é Aline Eu queria saber se você está interessado Para uma viagem Fala Eu estou falando Fala Aline Então É assim É uma viagem Que é super promocional É com tudo pago Você tem direito A levar dois acompanhantes Hotel Com piscina E vários passeios Turísticos E eu quero saber Se você está interessada Não, não Eu não estou Mas o preço está muito bom Vai ser tudo pago Você vai pagar A sua viagem de ida De volta A gente banca Não, não Tem certeza? Tenho Mas com acompanhante E se alguém da sua família Tem vontade de ir lá? Não Mas você já conversou Com a sua mãe? Já E com o seu pai? Também Eu acho que eles têm vontade De conhecer Paris Ai meu Deus Pergunta Logo Não, não é Aline Querida Pensa bem É Paris Você tem certeza? Ah, então é de onde isso? É de uma agência de viagens É Tem que esgotar? Sim Alô? 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 Oi? Oi Qual que eu falo? Vanessa Oi Vanessa Aqui quem fala é o Alexandre Você está nesse momento ao vivo Para toda a região do Grande ABC Você está participando de uma brincadeira do Mega Game Tudo bem? Ah, eu não acredito 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 Não, eu estou Mas tem que ouvir Desculpa, viu? Obrigado pela sua participação Um beijo para você, viu? Sim Ela vendeu bem a viagem para Paris? Sim, eu estava já no começo acreditando Estava começando a acreditar já Então, tá bom Obrigado, Vanessa Um beijo para você Sim Tchau, tchau E aí, Denise Você foi meio... Olha Você foi aquela vendedora Típica chata, sabe? Que eu não ia aguentar 15 segundos na linha Agora, quem de vocês vai participar? Você Vem para cá Você tem cara mesmo Que manda bem No xaveco Você faz isso todo dia Xavequeiro Já é profissional Então, agora Você vai Ixi Meu Deus A sua missão Você vai falar Que é um produtor de televisão E que a pessoa Ela foi classificada Para a etapa Do programa de Calouros 2012 Por exemplo Você vai falar Olha, quem fala? Ah, então é você mesmo Pessoa, não sei A pessoa vai falar Ah, o nome é Maria Oi, Maria Você mesmo Maria Você foi classificada Para o programa de Calouros Tá bom? Aí você enrola a pessoa Vamos lá Deixa eu discar Tá chamando Tá bom Alô? Alô Quem fala? Alô Quem fala? Pode falar Não, mas quem fala? Quem fala? Quero saber o seu nome Meu Deus Isso Maria Maria? É Maria É você mesmo Que eu estava procurando Você foi chamada Para fazer uma novela De Calouros Pode falar Entendeu? Você foi chamada Para fazer um papel Um programa de Calouros Você não quer? Ai, ai, ai Tá faltando muita parte Alô? Alô? Alô, Dona Maria Tá mudo, diretor Alô, Dona Maria Tudo bem? Ela se ligou Ela se ligou Ela se ligou Ela se ligou Mas agora Valeu Conseguiu, diretor Conseguiu? Conseguiu, ele conseguiu? Ponto para os meninos Conseguiram também A mulher Acho que ela estava meio De mau humor Ela não queria falar muito O que você quer, menino? Olha, se a pessoa estiver assistindo Passando de canal Desculpa, viu? Dona Maria Um beijo para a senhora É uma brincadeira Aquele programa Mega Game Eu quero participar dessa prova Numa outra oportunidade A Viviane Eleijo Ela passa trocas profissionais Não é isso, não Ela foi com essa voz De telesexi Essa voz de mulher Alexandre, eu acho que você está fazendo um complô Junto com o diretor Para terminar o meu namoro, né? Bem, já deixa a gente falar mais sobre isso Porque agora a gente vai para um rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho tem prova torta na cara E daqui a pouquinho também o nosso cantor Felipe Brusque Vai cantar muito mais ao vivo aqui no Mega Game A gente volta já Vá pro Tibute Cabelos negros Olhos cor de mel De pequeno e vermelho Um pedaço do céu Sem eu perceber Você me fez te querer E ao som do mar Comecei a me apaixonar Dizem que amor de praia Não sobe serra Nem que eu tenha que me mudar Porque eu quero estar nos braços dela Eu quero você mais perto Tenho sonhado direto Mas você só me deixou seu telefone Já anotei na mão E a onda levou Eu quero você mais perto Tenho sonhado direto Mas você só me deixou seu telefone Já anotei na mão E a onda levou E a onda levou Dizem que amor de praia Não sobe serra Nem que eu tenha que me mudar Porque eu quero estar nos braços dela Porque eu quero estar nos braços dela Eu quero você mais perto Tenho sonhado direto Mas você só me deixou seu telefone Já anotei na mão E a onda levou Eu quero você mais perto Tenho sonhado direto Mas você só me deixou seu telefone Mas você só me deixou seu telefone Mas você só me deixou seu telefone E a onda levou E a onda levou Eu quero você mais perto Tenho sonhado direto Mas você só me deixou seu telefone Que anotei na mão E a onda levou Eu quero você mais perto Tenho sonhado direto Mas você só me deixou seu telefone Que anotei na mão E a onda levou E a onda levou Eeeeeeeeeee! Gostoso! Olha cara, mas realmente você tem um pouco o estilo do Luan Santana. Já te falaram isso? Já me falaram. Não só no jeito de cantar, mas na aparência, né? É, parece mesmo. Você se inspira nele? Não sei, cara. Eu ouço bastante o Luan Santana, né? Adoro o sucesso. Você tem que se inspirar em quem é sucesso. Tem que se inspirar em quem é sucesso. É verdade. Tá certo, daqui a pouquinho você vai cantar mais. Beleza. Maravilha? Obrigado. E agora, Viviane e Leixo? Vamos lá, tem prova, né? Não, além da prova, não. Tem ligação. Tem alguém na linha. Vou conversar com a pessoa. Alô? Com quem eu falo? Alô? 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 Com quem eu falo? Laura. Laura, você fala de onde? De São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Laura, quantos quilos tem a nossa... Correto. Manequim. Viviane e Leixo. 72 e 300. 70. 72 e 300 gramas. Vivi. Hum. A Laura de São Bernardo do Campo acertou? Laura de São Bernardo, um beijo pra você. Obrigada pela sua participação, mas infelizmente você não acertou. Viu, Laura? É um pouquinho menos, mas tem que estar em casa. Ah, que bem-vindo. Laura, obrigado pela sua participação. Semana que vem você pode participar novamente, tá bom? Tá bom? Um abraço pra vocês. Um beijo, Jéssica. Te amo. Aê, Jéssica. Que maravilha. Um beijo. Então tá dado aqui um beijo pra nossa participante Jéssica. Manda um beijo pra ela. Beijo, tia. Eu também te amo. Ai, que linda. Que fofinha. Obrigado, Laura. Um beijo pra você. Um beijo, Laura. Tchau, tchau. Bem, vamos agora começar aquela prova. Ah, já resmungaram aqui. Nosso cantor já resmungou, falou, hum, essa prova não. É a prova que nós vamos sujar o cabelo de Luan Santana. É a prova do Torta na cara. É o seguinte. Vem pra cá, minha querida Viviane Leizo. Me ajudaram nessa prova. Enquanto isso, você vai ligando. Ainda dá tempo de atender para a divulgação. Vamos fazer rapidamente essa prova, bem? Vem pra cá, meu amigo Felipe Bruschi. Vem pra cá, minha querida. Vem pra cá, minha querida. É o seguinte. Cada pergunta tem quatro alternativas. Se vocês apertarem o botão antes que eu terminar de falar, vocês vão ter que responder. Independente se eu falar só a alternativa A. Se vocês apertarem o botão, eu paro por ali e vocês vão ter que responder, tá bom? Então, mão na orelha. Atenção. Berna é a capital de qual país? Alternativa A, Suécia. Alternativa B, Estônia. Alternativa C, Irlanda. Alternativa D, Suíça. Quem responde? Se ninguém respondeu, eu vou sortear alguém. E aí vai ser obrigado a responder. Cada pergunta vale 50 pontos para a sua equipe. Vamos lá, vou sortear, hein? Tchan, 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 tchan. Vermelho responde. Responde pra sua tia Laura, vamos lá. Suíça. Suíça. E a resposta está... I... 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 Suíça. Que chutaço. Joga na Mega Sena. Joga na Mega Sena. Joga. Torta no nosso amigo, atentor. Vamos lá. É agora. É agora. Vamos lá, Felipe. Capricha, hein? Capricha que o negócio aqui vai ficar bonito. Imagina as fãs do Felipe. Pode dar. Vai com o rosto. Vai com o rosto. Vai com o rosto. Uh! Ah! Meu Deus. Todo mundo adora fazer isso, né? Que dó. Todo mundo gosta. Olha uma olhadinha pra câmera. Dá um beijo pro seu amante. Olha aquela câmera lá, ó. Maravilha. Vem pra cá, então, agora você, minha querida. O Japa. Japa sabe tudo. Japa inteligentíssimo. Viviane Neiso pode ler a segunda pergunta. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que é comemorado em 16 de julho? Nessa data, o que é comemorado? A. Dia do Comerciante. B. Dia do Mecânico. C. Dia do Apresentador. Ou D. Dia do Cirurgião. Valendo. Ninguém quer arriscar, não. Ai, ai, ai. Gente, tá fácil. Dia 16 de julho é comemorado o quê? Vamos lá, Japa. Honre as suas raízes. Que pressão, né? Vai apanhar em casa, senhora. Vamos, repete. Dia do Comerciante. Comerciante. Dia do Comerciante. Dia 16 de julho. Dia do que mesmo? Comerciante. Gente, a resposta está exata. Dia do Comerciante. Exata. Japa. Japa, torta nela. Rapidamente, vem pra cá você, minha querida. Vem pra cá, você. Vamos lá. Última pergunta, última pergunta. Olha só, mão na orelha, mão na orelha. Quem manja isso aí era o Felipe, né? Mas vamos lá. Um cantor recebe um disco de platina triplo. Quando atinge alternativa A, 80 mil cópias vendidas. Alternativa B, 100 mil cópias vendidas. Alternativa C, 500 mil cópias vendidas. Ou D, 350 mil cópias vendidas. Responde. Não, responde. Não, já. C. C. 500 mil. E a resposta está exata. Tartarela. 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 Capricha, capricha, viu? Última torta. Produção, faz a contabilização agora dos pontos. Conta os pontos. Vamos lá. Rapidamente. Vem, vem, vem. Passa pro diretor. Passa pro diretor. Vai, vai. A contabilização dos pontos. Que bonitinha. As meninas ficam lindas, né? Tati. Olha só as meninas como estão aí. Ai, ai, ai. Quem será que venceu, hein? Os meninos ou as meninas? Meninos e meninas. Olha, gente. Nosso programa tá chegando ao fim. Ninguém ganhou o celular hoje porque ninguém acertou o meu peso. Mas continua participando. Entra no nosso site. Megagametv.com.br e manda um recadinho lá no nosso mural, viu? Os recadinhos são muito importantes para nós, viu, gente? É o feedback de você para a gente. Exatamente. Se você tá gostando do nosso programa, quer dar sugestões de pautas, sugestões de provas, entre no nosso site pra participar. Tem tudo lá, gente. Acessa lá. A gente fica muito feliz quando vocês realmente mandam recadinhos no nosso mural. E a gente tem orgulho. Vamos divulgar o nosso Facebook também? Vamos. Isso mesmo. Bom, eu vou falar o meu. Meu Facebook, gente, está como Vivi Leizo. Vivi, a escrita é W-I-V-Y, Leizo com S. Tem dois perfis lá. Você me adiciona. Eu vou adicionar você com todo prazer. E o seu? O meu é Alexandre Furtado. Fácil, hein, gente? Adiciona lá, Alexandre Furtado. Eu tenho o maior prazer de conversar. Inclusive, alguns me adicionaram. Eu tenho o maior prazer de conversar. Está gostando do programa? É isso mesmo. O que você acha que tem que mudar? O que você acha que tem que fazer? Então me adicionem lá. Eu fico muito feliz. Alexandre Furtado. Agora vamos ver o placar geral. Quem será que venceu? Vamos lá. O time dos homens ou o time das meninas? Atenção que está aqui das meninas. Elas estão até se recuperando aqui psicologicamente. Não está conseguindo nem abrir o olho. Vamos ver o placar geral. Quem vai para o Quark Aquatico Magic City? 400... Oh, meu Deus! Empate! 450 pontos para os homens. 450 pontos para as meninas. Empate! Pela primeira vez no Mega Game. Pela primeira vez na história do Mega Game. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Agora, para desempatar... O diretor está mandando dar prêmio para todo mundo. Isso! Todo mundo! Aquela de ganhar o Passaporte e o Corpo Pente para o Parque Magic City. Aêêê! Isso aí! Maravilha! Outro empate pela primeira vez na história deste programa. Que legal. Prêmio para todo mundo. Aqui no Mega Game, todo mundo que participa sempre ganha. Gente, lembrando que sábado, 5 horas da tarde, nós vamos ter mais uma vez o programa Mega Game. Uma reprise, viu? Reprise. Semana que vem... Semana também está tendo. Temos ao vivo. Felipe Bruschi, obrigado pela sua participação. Obrigado, meninos. Valeu. Obrigado, meninas. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigado para você, meu querido telespectador. Semana que vem estaremos de volta com muito mais Mega Game e muitas participações, eu tenho certeza. Um beijo para você. Um beijo. Um beijo para você que está em casa. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.